Enverga, mas não quebra, mas chacalha e não derrama Mas balança, mas não cai, mas é grave, bom de cama E vou por nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Osso duro de ruê, somos nós aqui do mato Tomando caixada pura, comendo ovo de pato Capinando a nossa roça, contando boi na invernada Nós não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada Mas enverga, mas não quebra, mas chacalha e não derrama Mas balança, mas não cai, mas é grave, bom de cama E vou por nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado E não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado E não tem nada, só a cara de coitado